As imagens são fortes. Pacientes atendidos pela dentista tiveram complicações como orelhas e nariz deformados, além de feridas e necrose nos lábios e em várias partes do rosto e no pescoço. As fotos estavam no celular funcional da clínica de Ellen Cássia Matias da Silva, apreendido pela polícia civil. A dentista foi presa nesta terça-feira. Parte das pessoas que fizeram essas cirurgias com ela ficaram com lesões permanentes, de acordo com o material fotográfico. Essas pessoas passaram por laudo no IML, por perícia no IML, comprovou essa deformidade permanente e ela foi presa de maneira preventiva para evitar que continue praticando essas ações. O mandado de prisão preventiva foi cumprido no instituto criado pela dentista em Goiânia, que funcionava num prédio de luxo em bairro nobre da capital. No local, a dentista dava aulas e afirmava ter criado o método Power Lipo, que na prática é uma plástica na região do pescoço exclusiva da medicina. No celular, a polícia também encontrou mensagens de pacientes desesperados, pedindo ajuda e relatando problemas após procedimentos realizados pela dentista e pelos alunos. Pelo menos 13 vítimas foram ouvidas pela Delegacia do Consumidor, além de ex-funcionários do instituto. Eles confirmaram a realização de cirurgias proibidas em local inadequado. Nas redes sociais, onde tem mais de 650 mil seguidores, Ellen oferecia ainda cirurgias para reduzir a aba do nariz, retirar excesso de pele das pálpebras, diminuir o tamanho das orelhas, entre outras que só podem ser feitas por médicos. A resolução 230 de 2020 do Conselho Federal de Odontologia veda aos cirurgiões dentistas a realização de cirurgias como blefaroplastia, alectomia, otoplastia, lifting e outros. E essa investigada, além de utilizar as redes sociais para atrair pacientes para que ela realizasse as cirurgias, também atraía alunos para que esses alunos realizassem as cirurgias em outras pessoas. No ano passado, a dentista foi investigada pela Polícia Civil por realizar procedimentos sem autorização. Nos consultórios, a polícia apreendeu anestésicos, medicamentos e produtos de estética vencidos, alguns há mais de três anos. Ela foi proibida de fazer novas cirurgias, teve o registro suspenso no Conselho Regional de Odontologia e chegou a ter as redes sociais desativadas por decisão judicial. Mas pouco tempo depois, voltou a atender normalmente. Mais uma vez, a equipe localizou medicamentos vencidos e algo que chamou a atenção dos policiais é, de fato, o cheiro lá do local, onde aconteciam essas cirurgias faciais, um local inadequado para a realização desse tipo de procedimento. Em nota, o Conselho Regional de Odontologia disse que só soube da prisão da dentista pela imprensa e informou que as medidas administrativas pertinentes estão sendo tomadas, mas seguem em sigilo. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica dá dicas para quem quer fazer um procedimento estético. Procurar, então, realmente verificar se essa pessoa é um médico e que fez a especialização necessária para poder fazer todas essas condutas. Segundo passo, o paciente entender que é importante que ele faça uma consulta com esse médico especialista e que é fundamental que nessa consulta ele tire suas dúvidas e seja colocado para ele as opções de tratamento que ele pode ter, seja cirúrgica ou não, qual delas ele vai optar de acordo com a sua queixa.